Viver é sonhar, sonhar é viver Um sonho de amor, de amor por você Que nasce nas estrelas, que mata meus desejos De viajar no universo do nosso prazer É tudo de mim, se revela em brilha Uma chama acesa, chamada cerveza É tudo de mim, se revela em brilha Viver é sonhar, sonhar é viver Um sonho de amor, de amor por você Que nasce nas estrelas, que mata meus desejos Que nasce nas estrelas, que mata meus desejos Somos diferentes, sim Que nascemos para sermos bonitos Que nasce nas estrelas, que mata meus desejos 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 Que nasce nas estrelas, que mata meus desejos